E aí gente, estamos aqui com o DieLight 2 Estou tentando aqui né Estou apagando o jogo salvo, porque ele falou que não tem espaço Aí eu apaguei o jogo salvo e ele me manda lá na frente É um corno mesmo né Vamos logo Então o DieLight demorou 10 horas para carregar para depois me mandar lá Brigando com o vilão lá no final Eu já joguei esse jogo, o DieLight 1 como eu já tinha dito no vídeo anterior Que eu deletei a grande bosta Me causou uma coisa, um sentimento que esses jogos dificilmente me causam Que é medo O DieLight conseguiu fazer isso Então eu esperei com uma certa ansiedade o DieLight 2 Que eu sabia que os caras estavam projetando e tudo Falei, porra, vai ser bacana É legal sim, não é um jogo ruim, lógico É um jogo muito bom Nunca usou a mesma coisa Continua com aquele negócio de noite, dia e tal Mas como eu já estou acostumado Mas o tipo, a mecânica dinâmica do jogo é diferente Mas é um jogo bacana pra caramba Então aqui no jogo eu sou um peregrino que anda pelas cidades Depois da devastação de um vírus E aí eu ando fazendo troca, venda, alguma coisa assim Levando cartas e recebendo alguma coisa É uma coisa assim 2036, não está muito longe não 15 anos após a queda Queda do que? Eu não sei se é obrigado a escutar isso É, bom Pular, seguro para pular tudo Ah, vou deixar correr Os zumbis pulam, hein Fodeu, hein Pronto, vou pôr a mãozinha É, a coisa está selvagem, né Caminho do peregrino Então vamos lá É, estou seguindo ali Agora muda aqui o jeito de pular Que eu estava jogando Fire Cry Aí você pula aqui Os pulos são bem bacanas, hein Não é um negócio sofrível, vamos dizer assim Ó, pode ter uma barra de esforço físico, ó Tá vendo Ó, só que eu não estou conseguindo entender muito Pera aí Ah, legal Eu lembro que tinha uma Ó, é um pulo bem macio Bem, como é que eu vou dizer Bem suave, sabe Eu não sei se consegue pular até lá Vamos ver Ah, consegue sim Claro É, o problema é subir ali, né Será que pula? Vamos ver, né Ah, pulou Valeu Que bom te ver, Spike Faz quanto tempo? Ih, Spike Tempo demais Mas não precisa ser pegas Eu lembro do Spike O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive dois, três anos na ativa E você já está aqui por uns quatro anos E continua vivendo a Silva Você também Eu sei Mas eu sou muito foda Até parece É sério Eu queria ter tanta energia quanto você Alguma pista nova sobre a Jane? Você está escutando Ela está escurecendo Aqui é o seguinte Você tem que pegar esses negócios de mel Aí você tem que coletar também Não lembro pra que que é Mas tem Aí Tem mais mel aqui Use R3 para extinto de sobrevivência Que antes era o X, né Então se é R3, ó É a mesma coisa Olha que bacana Aqui tem mais mel Pra catar Parece que as abelhas não incomodam Parece que elas não vão picar, né Tem mais mel Não Vamos embora então, Spike Ah, pera aí Ah, tem que pegar mais Camomila Onde está isso? O cara está indo embora? O cara já foi Ah, a camomila está aqui, ó Era para pegar só um mel Eu peguei três, né Eu preciso pegar mais um camomila Mas eu não estou vendo Onde está essa camomila? Aqui atrás O cara não estou vendo, não Cadê essa porca aí Cadê essa porca aí De camomila? Mas que caralho Está conseguindo achar não Vem cá Você sabe identificar Camomila Sem nada O cara está começando a me irritar Com isso Será que está longe? Vamos ver aqui por cima Se tem alguma coisa Aqui não é possível Ah, que bosta Vamos pegar um aqui Vai funcionar Vai funcionar Vai ter aqui Vai ter um monte, né Vamos lá, Spyco Lembra aquela velha herbalista Que acompanhamos até a vila dela? Ah, é Aquela que tinha uma frase Lembra Camomila e mel São um verdadeiro presente Combinar os dois Te ajuda a ser um sobrevivente É o kit médico, né Então vamos embora Eu já consegui tudo Recebeu no Pressione para o menu de criação Beleza Criar o que exatamente? Um remédio Está vendo? Um receito Você cria itens consumíveis Isso aqui é um H1 Só que eu não tenho nada Deve ter Então aqui eu posso criar um remédio Vamos criar um remédio aqui Aqui você guarda todas as peças De criação coletadas Tá Agora passa o cursor De remédio seguro para criá-lo Passar o cursor aqui Ah tá Tem que esperar rodar lá Criou um Dá para criar mais Vamos criar outro Só Faltou o camomila Beleza Pelo menos tem um remédio criado Estamos quase chegando Vamos lá Bicho 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 É aqui Vamos Então vamos Você fica olhando para minha casa Então vamos Você fica olhando para minha casa Tem que ir no outro lado Aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso pegar Já é bom pegando tudo Que se vê na frente Porque é Agachar Ah tá Aqui não preciso abrir não Vou pegar aqui Beleza O que mais Ó Tem um negócio aqui Ué É a bolinha O que tem que pegar a bolinha aqui Tá entendendo não Sabão O que que tá pedindo pra Eu acho que não tem nada a ver não Peraí Deixa eu ver esse lance aqui Tinha um negócio pra fazer aqui Não tinha não Aqui ó Investigar Festa Mas a essa altura O EGS já tinha perdido o controle do vírus Há tempos 2023 Vamos lá Tá fechado Tem aqui ó Bastante coisinha aqui Tá achando pra trás Não tem nem filho Não tem nada aqui Não Ó tem coisa aqui ó Ó o kit médico aqui Vazio Eeeh Ó já dá pra tocar um piano aqui Ó já dá pra tocar um piano aqui Com medo dos zumbis Como é que É um rato É um rato É Droga Acho melhor Acho melhor ir cada um pra um lado Por que? Tô começando a me preocupar com você Tô começando a me preocupar com você E como a gente diz Quando começa a preocupação com alguém É porque tô na hora de partir É Então Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra pegar Entrou aqui Resina Nada né Aqui ó E ele tá sinalizando aquele cesto ali Acho que eu tô Tá sinalizando esse cesto aqui ó Algo está errado aqui Agora ele deu a opção Tinha que virar esse lado Não tem nada aqui Ah dá licença Pobreza que vocês veem também Pera aí Pra onde tem que ir Ah abriu aqui O cara em abril Como será que era o sabor do vinho Naquela época Olha aqui Investigar Quem é seu voodoo? Me parece estranho Ok Aqui tem mais outro pra investigar É isso que chamavam de arte É Não Isso aí foi um quadro Uma criança de 5 anos Que pintou no prézinho Vou pegar tudo que eu preciso Aqui Quer dizer Tudo que eu preciso Tudo que eu achar Aqui Não aparece bem na minha frente Assim do nada Tem uma coisa aqui Vai pra investigar Vai pra investigar Pra pegar sucatas Já dá pra fazer alguma coisa Aqui eu acho Gasua dá Ó Dá pra criar duas gasua Pode ser útil né Tá bom Aqui tem uma caixinha Aqui Na dica de nada Tem uma coisa Ah tá É aqui Achei que tinha algo dentro do piano E aqui Será que abre O outro tem a chave de tudo É?- Ah Ah No Ah 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 É, muito triste. Nada como uma festinha para comemorar o fim do mundo. Eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. E aí, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Iren. Nada, né? Pelo menos tinha um ou outro. Explorar o jardim. Querida Mary. Desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda está aí. Por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Tem que estudar isso aqui. Não sei pra que. Não era chique, hein? Só isso. A dinâmica de saltar e grudar nas coisas é muito melhor que o Fire Cry. Mais suave e agradável. Senta, meu amigo. Pra você. Presente? Um presente divino, mas especificamente. Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono. Que seja mais útil pra você. Toma. Achou uma garrafa cheia. Perdeu as notas. Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Crane tivesse visto isso. Quem? Deixa pra lá. Já morreu. Crane era o outro do Die Light 1, né? Encontrei aquele cara pra você. Que cara. Que cara. Para de fingir. Você virou um peregrino pra achar o desgraçado. Waltz. Achei uma pessoa que conhece ele. Waltz. O quê? E só me falou agora? Quando eu te dei a cerveja, tava na cara que era uma comemoração. O cara tá em Villedor. Em teoria, ele sabe alguma coisa do Waltz. Villedor. Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary. Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo. Fazem o que podem pra sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte e meus infectados, então eles vêm atrás da gente. Tá bom. Me deve essa. Ah, não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai tá te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Decore isso. 140.200. Ai, ai. O que ele quer em troca? Ele não diz. Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar a corrida comigo. E me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... É, esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Ô, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos. Cinzentos. Grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada, quem dirá, sobre mulheres. Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jane. Vamos montar uma casa. Morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. É, o jogo tem toda essa conversa assim pra dar um clima, né? Uma compreensão do ambiente. E esse Waltz? Qual é o dele? É seu parente? Não. Nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom. Deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns dois anos? Talvez. Você cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ou sei lá quem tá procurando. E lembra. 140.200 MHz. Na madrugada. Vou estar te esperando. 140.200. Na madrugada. Beleza. Chega por daqui, né? Então até aqui. O vídeo tá ambientando o local. Ele tá atrás de um tal de Waltz. Eu já sei quem é o Waltz, mas não vou matar o... Pra quem nunca jogou, né? Não vou matar a surpresa das coisas, né? Ele tá atrás de um Waltz. E... Que mais? E ele vai tentar se comunicar com o cara de um lugar chamado Villedor. Né? Que tá... Que tá sei lá onde aí pra frente. Pro cara... Possivelmente ele sabe quem é esse Waltz e onde ele está. Beleza, gente? É isso daí. Até mais próximos capítulos. Tchau, tchau.